O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou mais uma fase da operação contra os envolvidos no ataque ao edifício sede da Polícia Federal em Brasília. Anderson Arco Verde tem os detalhes. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Rondônia, São Paulo e no Distrito Federal. Essa é a segunda fase da operação Nero para identificar e prender os envolvidos na tentativa de invasão ao edifício sede da Polícia Federal em Brasília. O ataque ocorreu no dia 12 de dezembro de 2022. Parte dos suspeitos estava acampada no quartel-general do Exército, no setor militar. Eles tentaram invadir o prédio para resgatar o integrante do grupo que havia sido preso. A polícia reagiu e após ter o ataque frustrado, o grupo deu início a uma série de atos de vandalismo, com depredação de uma delegacia da Polícia Civil e incêndios em ônibus e carros de particulares.